Fala, Brunão. Carcada de mais bonita e rica, hein? Que isso? É o Brunão, aquele lá que tem a Ferrari? É o Brunão só, Brunão. É, Brunão, capital das notas, hein? Estou sem moral, tá vendo? Vou sair do jornal, no jornal não dá moral nenhuma. Os caras nem deixam entrar na mansão. O Brunão entrou na mansão da Ferrari. Vou te falar, o Brunão, você entra onde você quiser, Brunão. Entra na minha casa, entra na minha vida, pode passar. É, vai te falar a coisa, viu? Dilan, você vai puxar saco, hein, Dilan? Não, sabe como é que é, né, meu senhor? A gente tem que entender. Ô, Dom, quando o carro foi entrar ali, você viu ele gritando? É, você viu? Gostei, gostei, você viu? Os meninos é bravo, menino. É, isso aí. Gostei, gostei, mano. Dos meus, é poucas ideias. E a pressão é alta, viu? Entendeu? Os meninos não gostam de bagunça, não, mano. O negócio dos moleques é coisa certa. É, eu queria achar que é uma doça aqui, não. Ah, meu irmão. Gostei, gostei. E aí, Mineiro, suave? Aqui a gente...